Ah, nenhum veículo, nenhum guia. Pequena mudança de planos, colega. Fala uma coisa, você já viu um vulcão ativo de perto? Me encontra no topo da montanha. Precisa ver isso. Nossa, o que foi aquilo? Ah, é só um tremor. Não é nenhum problema pra suspensão do RS-200. Coleco, tem muita fumaça saindo desse vulcão. É melhor você vir logo. Ah, entendi. A caminho! Ei, amigo, a equipe de operações do festival rastreou uma atividade perto do vulcão. Esse não é exatamente o local pra onde você vai levar nossa estrela, né? Está bem, Hayley. É só uma pequena erupção. Nada pra se preocupar. Ah, tá bom. Só não se esqueça que temos um posto pra montar. Não é incrível. O vulcão nunca esteve assim. Ele tá acordando pro Horizon. Se você chegar ao topo, vamos fazer os testes e cair fora. A barra tá esperando. Parece que o vulcão tá ficando nervoso, hein? A Angélica deve ser ouvido com vocês no helicóptero da XS. Pois é, temos um helicóptero. Estamos nos céus do México pra ver nossa estrela enfrentar a fúria do vulcão Gran Caldeira. Não saiam daí. Parece que alguém tá atraindo o jornal. Você tá na TV. Parece o seguro, mas tem o amor pra todo lado. Essa impedição tá indo direto pra craterativa do vulcão. Isso deve ser a coisa mais rock'n'roll de toda a gente. A gente volta logo. Rami, gostaram de falar alguma coisa sobre as saídas de vapor? Sim, acredite ou não, dizem que se abri-la, tipo, vulcar, isso ajuda a liberar a energia geoférmica. Continua, Estrelas. Não deixem o Gran Caldeira te derrotar. A Risa da incêndia está torcendo por você. Pegando na cratera, Han. Entendido? Fica à vontade pra ligar o ar-condicionado. Você conseguiu? Fui bem. Falei com a Hayley e ela disse que ainda temos tempo. Na verdade, já que estamos...